Obrigado por ter comprado no Vale da Forja Automotivo. Alguém já atendeu você? Uou, que grandão. De um jeito bom? É. Legal. Rápido também? Não tão rápido. Não? Hoje é dia de curtição. Eu vou beber cinco ou seis geladas. Cinco ou seis? Seis ou oito, é a boa. Você vai dar PT? Eu provavelmente vou dar PT hoje. Sim. Duas ou três, vai? Tá, duas ou três. Feito. Seis. É impossível gerenciar esse lugar com vocês aqui. Ele chega tarde no trabalho quase todo santo dia. Entendido. Ele caga no banheiro dos clientes. Você já usou todos os seus dias de férias. E eu fingi que não vi nada no dia seguinte do show da Insane Cloposse. Eu não consegui tirar a minha maquiagem. Tá bom. Esses números tão uma m****, cara. Quando é que foi a sua última venda? A gente vai fechar? A nossa oficina vai fechar? Se tiver uma hora pra se preocupar, é agora, amigão. Quer me ver cantando pneu? Quero. Com certeza. Nossa, a situação tá meio tensa. Você quer que eu resolvo? Eu posso te ajudar. Tem cheiro de cilada. Cara, eu vou cuidar disso. Por que fez isso com a sobrancelha? O quê? Eu vou ser direto. Tem que lidar com os caras mais idiotas do planeta. Não devia ter transado tanto na escola. Eu devia pegar leve na bebida. Acho que a festa acabou. O que você f***? A gente pode sentar aqui e chorar no escuro. Ou a gente pode botar a cara no sol e vender vários pneus. Que cara legal. O que é? Você baixa o c*** dele? Peraí. Eu só vou avisar, cara. Vai demorar 45 minutos. Vocês estão ótimos. Cara, você é mais velho que a gente. Você tem idade pra ser nosso pai. Fala isso não, que eu fico danado. Não. Vale da Forja, eu sou o Will. Como posso ajudar? Uh-oh. Para. Emergência, qual é?